No início, primeiramente, era muito bom viver em Iressano, mas depois, quando fui vindo, ao andar do tempo, achei que não. Principalmente para nós jovens, nós crianças, porque Iressano é frondeira. E frondeira é um sítio onde passam muita gente, turistas e tal. Principalmente das meninas acabam se vendendo. Acabam fazendo troca de favores. Então isso prejudica tanto nos estudos, tanto na própria saúde de nós jovens. Places como Iressano Garcia, têm uma infraestrutura e uma economia de crescimento. Há todos os tipos de pessoas que se juntam nessa comunidade. Há trabalhadores de mineração que se tornam de volta e volta, indo de Mozambique para a África do Sul. Há truqueadores, alguns que estão ficando, alguns que estão apenas viajando. Há pessoas que estão lá mais sustentabilmente, há pessoas que estão lá como membros de comunidade. E essa é a escola onde estávamos trabalhando. Estar em Iressano Garcia, próximo à fronteira é muito complicado. Porque nós, em algum momento, perdíamos crianças, deixavam de estudar porque tinham que atravessar a fronteira. Deixavam de estudar porque tinham que ir trabalhar na fronteira. Então nós aqui tínhamos que nos pôr a pau de maneiras a conseguirmos reter as crianças aqui na escola. Por isso, trabalhamos muito com as palestras. Temos muitos parceiros como a organização, Vocalichil e Funeka. Há algumas comunidades que, por definição, são comunidades de trânsito, porque são as portas de trânsito, onde há muito de tráfego e de tráfego de produtos. Então, é muito importante que, durante esse processo de trânsito, migrantes e crianças continuam a acessar o serviço de educação. E eu acho que há inovas no campo, incluindo esse projeto, que mostram que os escolas e o sistema educativo podem adaptar para incluir comunidades em trânsito. O que temos que fazer, e o que este projeto aims a fazer, é garantir que o que essas crianças e estudantes estão passando, não tem um impacto de trânsito na saúde e não tem um impacto de trânsito e não tem um impacto de trânsito na escola. Falando com os membros de comunidades, eles notaram que havia um impacto de trânsito de trânsito na área de trânsito, principalmente, de jovens e adolescentes em escolares. Os filhos eram engajados em relações que estavam tomando os estudos de trânsito. e, claro, alguns deles estavam se casando e não conseguiam completar os estudos de trânsito. E isso, novamente, teve um impacto de impacto na comunidade como um todo. Quando fui fazer o teste, encontrei-me com um amigo. Ele que me levou, veio me apresentar ao programa e fiquei mais informada. Porque no momento que eu descobri que eu estava infetada, eu pensei que aquilo fosse o fim. Mas quando eu entrei no programa, vi que aquilo não é o fim. Desde o momento que eu cumpra com o tratamento, que eu possa tomar os medicamentos, eu posso levar a minha vida como vinha levando. É bom dizer que, a partir da altura em que nós convidamos esses parceiros a vêm dar palestras, conseguimos notar no nosso número, ano após ano, que reduzimos muito as gravidezes e as desistências. É diferente daquilo que acontecia há anos atrás. Nós conseguíamos matricular 50 alunos e só chegávamos ao fim do ano com 25. Então, é importante os parceiros. No caso de alguém como o Ressano Garcia, através de lidar entre a migração, a mobilidade e a educação, nós podemos melhor garantir que toda a geração possui seu potencial desenvolvimento. O projeto muda muita coisa, muda muita coisa na vida porque nós andamos mais informados. Nós temos que nos prevenir, temos que nos precaver para não termos gravidezes indesejadas, não termos doenças. Se por acaso um dia fomos abusadas, onde é que devemos dizer? Como dizer? Para não termos medo, não termos tabus. Podemos dizer, nos abrirmos. Um pensamento, claro, é que os estudantes de hoje podem ser os professores de amanhã, os empreendedores de amanhã. Então, como este projeto também demonstra, investindo em educação de aqueles que estão hoje em frente, significa que amanhã eles podem contribuir para as sociedades, por exemplo, para ser professores ou para dar de volta ao seu local comunitário por projetar um negócio. Então, sempre pensar em educação e um investimento no futuro, e não só para os migrantes eles mesmos, mas para as comunidades que os hostam, porque isso é realmente um ganho, onde há benefícios para todos. Eu quero me formar, sair para fora, ser médica, estudar mais, para eu poder salvar vidas, como eu disse. E gostaria de fazer uma casa para minha mãe, o que sempre quis, fazer uma casa para minha mãe e cumprir os meus sonhos. A MASSANDO Abertura